Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço principalmente aos peticionários, professores e professoras, que são a coluna vertebral da nossa escola pública, que foi a grande conquista a que acedemos depois do 25 de Abril e que durante séculos tinha faltado a este país, o acesso a uma educação de massas, de qualidade, que permitisse às pessoas conquistarem novos mundos. E todos nós temos na nossa vida algum professor, alguma professora que nos permitiu ser algo com que antes nem sequer sonhávamos. O LIVRE tem, desde praticamente a sua fundação e desde a sua primeira eleição legislativa de 2015, a contagem integral do tempo de serviço no seu programa e tem lutado aqui por todas as outras reivindicações que nos apresentam nas vossas petições. É preciso que todos em Portugal nos consciencializemos disto. Quando falamos da geração mais qualificada de sempre, quem a qualificou foram vocês. Quem é de hoje só fugir, porque não teve políticas de emprego e de valorização, inclusive no ensino público, que permitissem que esses jovens aqui ficassem. E quem agora não tem políticas que permitam que vocações de ensino possam seguir a carreira do ensino, porque se não a veem respeitada no presente, não quererão segui-la no futuro. E isso é uma enorme perda com que todos estaríamos confrontados. Obrigado pela vossa petição e seguimos juntos nessa luta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.